Oi gente, eu sou a Sarah Cassal, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, palmas por favor! Então gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a nossa comprinha do mês, no caso minha e do Gabriel, pra nossa casa, e eu espero muito que vocês gostem. Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu já falei pra vocês na introdução, hoje eu vou gravar as minhas compras com o Gabriel. E também vou mostrar pra vocês a gente indo fazer algumas entregas pro meu brechó Stories, que eu faço às vezes nos meus Stories, falando em Stories, se você não me segue ainda no meu Instagram, vai estar passando aqui na tela, arroba Sarah Cassal, corre lá e me segue, porque além do brechózinho que eu faço nos Stories, eu posto diversos conteúdos lá e sou bem mais presente lá. Então assim gente, a gente vai mostrar pra vocês nossas compras, a gente no mercado, enfim, porque assim as pessoas que querem iniciar uma vida juntos, como a gente, podem tirar como base, ok? Vocês me pedem isso bastante lá nos meus Stories também, então eu vou fazer isso. Acompanhem aí com a gente. Música Gente, estamos indo fazer a compra, não mostrei antes pra vocês porque fui fazer a entrega, a maior correria, mas já estou indo no mercado e vou mostrando pra vocês as coisas que a gente pegar e colocar no carrinho. Música Gente do céu, olha minha cara de acabada. Fora os machucados, né? Da minha boca de baixa imunidade, as espinhas, enfim. Não pode. Não pode. A Greta acha que manda, gente. Enfim. Chegamos em casa, graças a Deus, a gente comprou bastante coisa. Eu vou juntar tudo aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Gente, a gente vai tentar falar pra vocês tudo que a gente comprou. Deu bastante coisa, a gente se surpreendeu, mas compramos esse saco aqui de laranja, pra fazer suco de laranja, tipo a laranja, enfim. Compramos dois sacos de batata, tava dois e alguma coisa. Compramos batata palha, porque a gente gosta muito do nosso estrogonofe. Compramos cebola. Dois desse orgute aqui que o Gabriel gosta. Dois saquinhos de cogumelo. Um saquinho de azeitona, sem caroço, né? Um arroz, que dá pra gente o mês todo. Kiwi. Aí aqui vem queijo coalho, meio que temperado. Aí compramos noz moscada. Tempero de salada, tempero de salada, pimenta do reino, bacon, filé de peito de frango. Outro saco de filé de peito de frango. Compramos duas caixinhas dessa de carne moída, fraldinha suína, picanha bovina, no caso. Alho, eu não sei se eu já falei. Agora, comprei também ketchup, mostarda. Compramos quatro caixinhas de creme de leite, porque a gente usa bastante creme de leite. Compramos dois leite condensado, dois sacos de tomate, um saco de limão, farinha de rosca, dois refrigerantes da promoção, três molhos de tomate. Aqui são dois papéis toalha, aqui são dois pacotes de papel higiênico, aqui são bucha de lavar louça, só que absorvente, né? Três caixinhas de leite, duas óreos, três macarrões, duas, na verdade, né? Linguiça calabresa, queijo ralado, dois miojos, desse de galinha caipira. Também comprei Nescau, porque eu tenho sobrinhos e também tenho a minha irmã mais nova, que vem aqui e eles gostam. Cappuccino, que eu gosto bastante. Agora, café, iogurte natural, assim, tradicional. Chantilly, pra eu e o Gabriel fazemos receitas diferentes. Sabonete, dove, dois óleos, lisoforme, mata bactéria, três detergente, um coisa de álcool 70, isso aqui é gelzinho de colocar na privada, sabe? Pra deixar cheirosinho. Também compramos, como que se chama? Sabão em pó e Downy, que é Comfort. Produto de limpeza, pra deixar cheirosinho, candida. E eu acho que foi isso. Falei tudo? Eu creio que sim. Será? Creio que sim, se tiver faltando alguma coisa, faltou. É, gente, enfim. A gente acha que falou tudo, né? Porque tem um monte de coisa amontoada em cima da outra, não dá pra ver tanto. Mas, enfim, foi uma compra bem proveitosa. E a Greta tá aqui, ó, observando tudo que a gente tá falando. Né, filha? Ela gostou da compra do mês. Sim, gente. Foi bem proveitoso mesmo essa compra. Eu achei que ia dar bem mais caro do que deu, né? E é isso, gente. Eu tô muito apaixonada por essa compra. Toda vez que a gente faz compra, eu fico feliz. Porque, né, comida dentro de casa, graças a Deus. Depois de muito trabalho. É isso. Gente, esse negócio aqui é muito gostoso, de verdade. Nossa, mano. Eu e o Gabriel, a gente tá, tipo, jogando na boca o tempo inteiro. Porque é muito gostoso. A gente comprou pra fazer uns cafés que eu vejo no TikTok, aí eu mostro pro Gabriel. E a gente quer. E aí compramos isso. Vai ser bem útil. Bom. Muito gostoso. Recomendo. Patrocina nóis. Patrocina nóis. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu gostei aqui embaixo. É muito importante pra gente. Isso ajuda a gente a seguir com o canal. E também ajuda a alcançar mais pessoas. Então, por favor, curtam o vídeo. Deixem um comentário. Deixem um comentário do que vocês querem que a gente grave pra vocês. Que a gente vai tentar gravar. Compartilhem com seus amigos, que também é muito importante. Ajuda o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. Se inscrevam no canal, que também é muito importante. Ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro sempre que eu soltar um videozinho no oito. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Um beijo. E tchau. E tchau.